Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Estamos todos conectados e juntos, como uma família em luz. Venho sinalizando, a respeito do mês de setembro. Alguns, um pouco céticos, alguns curiosos, e alguns com motivação. Cada um, no seu momentum de agir em luz. Despertados todos foram, mas a hora, de ser efetivos trabalhadores da luz, é individual. Muita coisa mudou. O trabalho se trata de um processo, e não uma busca de resultados. Não podemos nos focar nos resultados, pois senão, o processo perde o foco, e é razão de existir. Focar nos resultados, impede de prestar atenção na realização do dia a dia, e nas sinalizações que serão dadas, ao longo do tempo. Não tenha pressa, e sim vontade. Muitos falam em conceitos quânticos, quinta dimensão, multidimensão, mas usam energia 3D. E não alcançam os resultados propostos. Querem tudo muito rápido. Esse trabalho dará a vocês, a oportunidade de atuarem nesse padrão de consciência e energia. Falo a vocês, que estão sendo acordados por volta das 3 horas e 33 minutos, às 4 horas e 44 minutos, até 5 horas e 55 minutos da manhã. Sim, prezados, somos nós que acordamos você, para que se une a nós, nesse trabalho de iluminação e ascensão planetária, individual e coletivamente. Alguns de vocês, já estão trabalhando. Se ainda não foram despertados, nessa faixa de horário, os serão. Desde que desejarem e autorizarem. Por que essa hora? Porque é nesse tempo um terreno, que as influências das energias sombrias é menor, e nós nos preparamos para agir. As energias de sua região, estão mais pacificadas, menos turbulentas e mais propícias ao trabalho. Não há espiões, bloqueadores, sabotadores ou sentinelas sombrias, para dificultar o seu acesso, e trabalho na luz. Nessa hora, seu cérebro está mais livre, de suas atividades intelectuais, você julga menos, e está mais desintoxicado, da enxurrada de informações do dia, e na maioria das vezes, sem efeito positivo, ou prático para você. A simplicidade dá poder, porque ela permite atitudes e a ação. A complexidade, se perde. Tudo aquilo que você vai falar deve ter senso prático, e deve trazer benefícios, a quem entrar em contato com suas informações. Por isso, minhas mensagens sempre são de cunho prático, voltadas ao dia a dia. Porque a evolução espiritual precisa ser vivida, agida e praticada. Esse trabalho, vai ativar muito fortemente, a sua pineal, pituitária, timo, e com isso, você vai atingir níveis de consciência e energia elevados, tão necessários, para que você possa viver em padrão multidimensional. Por último, fala a vocês que já despertaram para sua maestria. Vocês descendem dos mestres ascensionados, ou não ascensionados que aqui viveram. São filhos netos deles, e carregam em seu DNA essa maestria, que agora irá aflorar, integrar ou despertar. Por isso, você precisa ativar o seu corpo físico. É a partir dele, que tudo acontece. Orar é bom e necessário, mas agir, é que o torna mestre da luz. Vamos agir? 1. Quando você acordar de manhã, relaxe e respire fundo. 2. Foque em seu chakra cardíaco último, e em seu chakra frontal pineal e pituitária. 3. De um tempo nesse foco, e sinta os efeitos disso em seu corpo físico, pressões, formigamentos, calor, etc. 4. Feito isso, foque na região que você mora. Você não está na sua cidade por acaso, está aí para ativar a consciência crística. Nesse ponto do planeta, essa parte da rede cristalina, fica em torno de 25 km de altitude. nela, estão contidos potenciais futuros, de sua cidade, estado, paz, planeta, positivos e negativos. 5. Do seu coração, parte uma energia, para se conectar aos potenciais positivos, para sua cidade e para você, apenas se foque nos positivos. 6. Quais são? Amor, paz e abundância, em todos os aspectos da vida, saúde, empregos, segurança, educação, etc. 6. Você, com esse foco, cria um fluxo de energia, atraindo as coisas positivas para você e sua cidade, trazendo energias, que irão proporcionar bem-estar a todos. 7. Nos aspectos positivos da rede, a energia crística, que irá ativar sua opinião em níveis jamais sentidos por vocês. O que isso traz de benefício a você? Apenas fala o seguinte, sua família, seus amigos e seus colegas, vão olhar para você daqui um tempo, e dirão, nossa, como você está diferente, mudado. Sabe, eu gostei muito disso e quero ser assim. Você me ensina. As ativações de suas ferramentas espirituais, vai realizar trabalhos em sua vida, de limpeza, regenerações e criações de novas realidades. Você não somente co-cria, mas também cria. Família, amigos, emprego, saúde, vigor, força física, autoestima, insights, e visões mais apropriadas e adequadas, para suas escolhas. Você vai sentir as diferenças em seguida. Em sonhos, você vai ser apresentado a seu mestre, alguns já conhecem e sabem, terá acesso aos seus registros akáshicos, acesso a várias partes do planeta, para atuar em conjunto com sua família galáctica, visitar sua nave-mãe, e recordar isso com muita clarividência, viajar fora do planeta, e se recordar com muita lucidez. Quando for para agir, neutralizando sombras, você estará em grupo, nunca sozinho. Você está realizando uma integração de energia quântica, ativando sua parte quântica, de seu DNA e nunca isso ocorreu, e por isso sou criteroso nas informações. Não se foquem em resultados, e sim no processo. A cada manhã, você vai sentir diferenças, e tudo será automático. A energia quântica, é automovida, e as autorizações de seu corpo físico, se dá pela pineal timo. Se eles não reconhecem isso, nada acontece. Se eles não derem autorização, e confirmação para esse trabalho, nada será feito por você. Trabalho que falo agora a você, não é novidade, e não estou criando algo novo. Você traz isso consigo em sua maestria, e eu apenas estou relembrando você disso. Desperto você já está. Ativar a sua luz, na rede cristalina, é unir, juntar, agregar, fortalecer e potencializar as energias de luz. A luz, é informação, e as informações, estão mudando o destino do planeta. Sempre que precisarem ou desejarem informações, peçam a sua família galáctica e de luz. Ela sempre responde. Vocês, ao estarem mais ativos, irão conviver muito mais diretamente, com os seres de luz que estão aqui nesse planeta. Naves irão se deslocar até sua cidade, e irão estar à sua disposição. Até podem aparecer, para você registrá-las. Os seres de luz, vão aparecer a você, com mais naturalidade. Você não mais achará, ou conceituará eles, como etes, extraterrestres, aliens ou alienígenas. Eles estão com você, enquanto você não está humano. Inclusive, eles podem aparecer na forma humana para você. Esse trabalho, deve ser diário. Mesmo que você não acorde cedo, faça isso em outro horário. A manutenção do fluxo é importante, para que não haja interferências externas. Se você está com problemas, se sentirá mais confiante. Se tem dores pelo corpo, elas cessarão. Se está de mau humor, se tornará alegre. Quando você se sentir assim, nada impedirá você, de conviver com a família, tanto a da Terra, como a das estrelas. Suas forças serão renovadas, e você dormirá e acordará, com vontade de viver e ser feliz. Que a paz, o amor e a abundância estejam com vós, por vós, para vós, e em vós. Que a força esteja com você. Por Bruno Gessinger Filho Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri